Um novo secretário da Fazenda foi nomeado nesta semana. Conheça quem está administrando o cargo a partir de agora. Olá Jéssica, estamos aqui com o secretário de administração e também agora o novo secretário da Fazenda, Ney Patrício. Então Patrício, como foi para você ser nomeado como novo secretário da Fazenda? Como você acha que foi escolhido para esse cargo? Olha, na verdade para mim foi uma surpresa, porque eu estava lá desempenhando uma atividade dentro da secretaria de administração, numa construção de uma situação para aquelas demandas lá específicas, mais para dentro do que para externo da secretaria. E aí o prefeito me fez esse convite e orientou que seria temporariamente até que encontrasse um novo nome, tanto aqui ou lá. E aí eu topei o desafio, porque agradeço até a confiança dele, agradecer a confiança. E aí eu topei o desafio, porque eu acho que é uma área que eu também posso dar minha contribuição. Agora, quanto tempo isso vai durar, isso a gente ainda não tem essa... Vai ficar mais por conta do próprio prefeito essa dimensão do tempo. E quais as suas expectativas agora para esse novo desafio? Olha, inicialmente a expectativa, pensando, planejando, como vamos atuar aqui na secretaria da Fazenda, primeiramente ouvir os servidores locados, que estão colocados, eles vêm todos eles fazendo um bom trabalho, aqui eminentemente todos os servidores de carreira, então a única exceção agora que sou eu, até o secretário anterior, que aliás quero fazer um elogio do trabalho que ele desenvolveu aqui, junto com a sua equipe, conseguiu deixar a secretaria mais dinâmica, mais bem melhorada, mas, lógico, que merece muito mais ainda, até por falta de estrutura, falta de outros recursos digitais, por exemplo, que é o que nós queremos avançar mais. Há alguns projetos de andamento da própria secretaria que nós não queremos que isso se perca com o tempo. Há uma comunicação ainda que pouca ou pequena com a comunidade empresarial e contábil, que são os profissionais que lidam diretamente aqui com a fazenda, além, logicamente, dos contribuintes no geral, precisamos avançar um pouco mais nisso, se aprofundar na evolução tecnológica, na implantação de mecanismos digitais, para que facilite, tanto para o usuário, quanto para o operador, a exemplo dos contabilistas, que operam as demandas da fazenda quase no dia a dia, e também a comunidade empresarial, que é o foco principal nosso, além do contribuinte comum, porque são os que demandam arrecadação, e além disso, precisa propor o seu negócio, precisa ser destravado, precisa andar, precisa melhorar a agilidade nos processos, para que não prejudique o empreendedor no seu negócio do dia a dia, que seja mais rápido. Então, essa é uma missão que nós temos que empreender. Então, expectativa, expectativa boa, de que a gente possa conseguir ampliar isso. Então, abriu uma discussão interna, depois uma discussão com a comunidade empresarial, uma outra discussão e um diálogo com a classe contábil, com os advogados também da mesma forma, para que a gente consiga avançar nesses quesitos. São demandas que nós não podemos aqui, nos gabinetes fechados, quatro portas, quatro paredes fechadas, tomar decisões que possam impactar diretamente lá na vida comum do cidadão, na vida comum do empresário, e isso precisa ser melhorado. Então, nós temos que ter essa visão, de dentro para fora da sociedade. E o senhor pode falar um pouquinho sobre os seus projetos, seus objetivos nesse novo cargo? É, a minha maior missão aqui é isso, é fazer uma espécie, como já está andando, encaminhando, além de dar andamento, por exemplo, no projeto de Estrava Fós, que já está em andamento. Nós queremos dar continuidade nisso e ser coadjuvante nesse processo que a Secretaria de Turismo e Comércio está sendo implantada, e depende muito das demandas de lá, depende muito da fazenda, da cidade da fazenda. Nós não podemos pensar que é um corpo fechado e que a gente precisa contribuir nesse processo. O nosso maior objetivo no momento é isso, é tentar destravar o que ainda anda meio travado em relação às iniciativas dos empreendedores e da iniciativa privada. Perfeito, então, obrigado, Sr. Ney Patrício, e boa sorte nessa nova etapa aí da sua vida. Obrigado. Volto com você, Jéssica. E o Desenotícias fica por aqui, mais informações a partir das seis e meia da tarde. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá. E o Desenotícias fica por aqui.